O Espaço Aberto Esporte de hoje vai destacar a Copa do Brasil 2008. Título conquistado pelo Esporte Clube do Recife, um clube centenário. São 103 anos de história e a Copa do Brasil é mais um título que vem para essa galeria. E vamos começar destacando Carlinhos Bala, atacante do esporte, um dos principais jogadores do time nesta campanha da Copa do Brasil. Qual foi o momento mais difícil, mais complicado nesta competição para o time do esporte? Olha, eu acho que o momento mais difícil onde a gente ganhou a Copa do Brasil foi em São Januário. Depois de tudo que isso aconteceu, não vamos falar nem do foguetório, mas sim a nossa chegada ao estádio. Foi a primeira vez que a gente profissional, que acontecem umas coisas dessas, de jogar pedra no ônibus, quebrar o vidro do ônibus na entrada e a disputa do pênalti. Tirando fora do campo, dentro do campo ali, foi uma partida emocionante, ali onde a gente conseguiu ganhar o campeonato. A final contra o Corinthians, foi o seu melhor jogo? Ah, com certeza, né, Embra? Por tudo que foi especulado durante a semana, que eu estava querendo tentar menosprezar o Corinthians, em ter falado naquela declaração que é Newton, que é feito o gol do título. E foi uma coisa que até hoje eu nunca me arrependi. Falei porque tinha a convicção de que a gente ia conseguir tudo. Qual foi a importância da torcida do esporte nesta conquista, Carlinhos? Olha, o torcedor do esporte, ele foi diferenciado em todos os jogos em casa, né? Você vê que o torcedor, ele sempre notou a ilha e no último jogo contra o Político, além, deu um espetáculo maravilhoso, né? Que é o tempo a mim que muitos jogadores sentiam a pressão da torcida do esporte. Tem algum mistério? É que o time do esporte jogou seis vezes nesta Copa do Brasil na Ilha do Retiro e venceu os seis jogos. Só perdeu quando foi disputar uma partida fora de casa. Conseguiu também alguns empates importantes para a competição, para esta conquista. Mas na Ilha do Retiro foram seis jogos e seis vitórias. Qual é o mistério da Ilha do Retiro? Ah, como todo mundo falou, né? Que o nosso campo é ruim, então isso já faz a diferença. É ruim mesmo? Acostumar jogar com o campo, né? Não, o povo falou, pra nós é bom, pra nós é... Então, é o Maracanã da vida, né? O campo que a gente conhece, já trabalha bem, né? E o torcedor, ele sabe fazer a diferença, ele sabe incentivar. Então, antes mesmo da gente chegar no vestiário, a gente já escuta zoar do torcedor, né? Gritando fora, porque a concentração fica colada no estádio, dentro do estádio, né? Então, antes da gente descer pra ir pro vestiário, era seis, mais ou menos seis e meia, já escutava o torcedor eufórico. Então, isso aí contagia, pra que a gente entra dentro do campo, já sai da concentração querendo o jogo, né? E depois que a gente aquece, quando a gente chega ali e vê o estádio lotado, né? A intenção é de dar a alegria ao torcedor do esporte, pra ele sair pra casa feliz. O esporte era a zebra da semifinal da Copa do Brasil? Todo mundo comentou, né? Desde que a gente começou a pegar o Palmeiras, né? Do Internacional pra cá, todo mundo tinha jeito com o Mazarão. Então, o Mazarão chegou lá e ganhou o troféu aí, graças a Deus. Com a zebra, a gente conquistou esse belo troféu aí. É uma sequência que não foi fácil, né? Palmeiras, isso já das oitavas de final. Palmeiras, Internacional, Vasco e o Corinthians na final. Quando é que o grupo sentiu que dava pra chegar ao título, que dava pra conquistar esta competição? Ainda tem o Brasiliense, né? O Brasiliense já foi... Na segunda fase, né? O Brasiliense também, que é uma equipe difícil, já chegou na final da Copa do Brasil, sabe como é difícil. Eu acho que a gente, depois que a gente conseguiu vencer o Palmeiras ali, sim, a gente começou a acreditar que conseguiria chegar a pegar o troféu, né? Então, o sonho foi realizado. O troféu tá aqui, já não sai mais e isso aí a gente pode bater no peito que é nosso. Você acha que, definitivamente, acabou com qualquer desconfiança da torcida? Você foi ídolo no Santa Cruz, ídolo no Náutico e veio pro esporte sob a desconfiança do torcedor rubro-negro. Dois títulos pernambucanos, dois títulos estaduais e esta Copa do Brasil. Carlinhos, agora é um ídolo consagrado no esporte? Ah, eu acho que com certeza, né, Embraer? Até porque, quando a gente chegou aqui, né, até na minha chegada aqui, eu fiquei até um pouco com medo, né, pelo aquilo que aconteceu. Mas eu acho que nada melhor se você apagar aquela imagem trabalhando aí do campo. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu comentei com você, em dois anos aí, consegui envoltar sete troféus aqui, né? Isso é pra mim, maior felicidade, porque eu me sinto realizado, né? O ano passado mesmo, quando a gente estava, acho que tinha a decisão da Copa do Brasil lá, entre Figueirense e Fluminense, né, e vinha aquela imagem, os caras recebendo troféu mesmo, que a gente recebeu aqui, aquela imagem daquele douradinho, do pódio, né? A gente vai na cabeça, e eu pensei assim, quando é que eu vou conseguir levantar uma coisa desse? E esse ano, devem prometer e cumprir, né? Então, eu acho que a gente tem mais ainda pra acrescentar pra torcida do esporte. Eu acho que por onde eu passei, eu sempre fui determinante naquilo que eu queria. Você vê aí na decisão, né, até todo mundo falava que eu me multipliquei dentro do campo. Acho que a vontade de vencer, ela supera qualquer coisa, né? Cansaço, né? Eu acho que esse jogo, pra mim aí, foi de fundamental importância. É um assunto até que você já esgotou, que foi aquela história com a reação da torcida do esporte, numa final de campeonato pernambucano aqui, você pelo Santa Cruz. Houve, de sua parte, reconhecidamente um erro, desrespeitou a torcida do esporte, mas você se redimiu dentro de campo, com muito futebol, com gols, com títulos, e agora vive num outro estágio. E agora, qual é a dificuldade pra se manter no topo, como ídolo dessa torcida tão exigente? Olha, você aí, quando ele chega a vestir a camisa do clube grande, como é do esporte, um clube que a torcida cobra, você tem que ter personalidade pra jogar. A primeira coisa é isso, né? Que sabe que o torcedor, se estando bem ou não, ele vai vaiar, vai cobrar. E eu acho que dentro do campo, a gente, eu particularmente, a minha parte é isso comigo. Quando a gente não tá bem, tecnicamente, a gente vai na força, na vontade, pra ajudar os companheiros, né? Pra se superar. Eu acho que eu, tendo mal e os 10 bem, né? Isso não vai fazer diferença, porque eu, tendo mal, vou tentar ajudar os outros 10. Não pode estar ruim, isso é um mal. Então, eu acho que dentro do campo, a gente não pode agora relaxar, né? Se a gente já conseguiu o campeão da Copa do Brasil, todo mundo agora vai querer tirar uma casquinha do esporte, campeão da Copa do Brasil, né? Agora, frente a frente com o objeto de desejo, né? De todos que disputaram a Copa do Brasil. O troféu, a taça de campeão da Copa do Brasil de 2008. Olhando pra taça, o que é que você imagina? Qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? É, eu, quando eu cheguei em casa ainda, eu, tentando ver, né? Porque você, naquele momento, naquela fria, na conquista, você não consegue ver algumas imagens, né? E eu fiquei esperando até 5 e meia da manhã pra poder ver, né? E quando você vê, assim, a imagem do Duval levantando o troféu, é de emocionar. Eu vou ser cansado ali, né? E hoje, agora, eu tive a oportunidade de pegar, de ver, ficar a frente a frente com o troféu sozinho. Porque quando a gente tá ali, aquela fria, um pega, um pega, um pega, e não tem como, né? O cansaço do jogo, né? Então, hoje, a gente se sente feliz, né? De ver ali, o nosso estado agora ali, não só gravado no troféu, mas sim, com a conquista dela pro nosso estado. Em algum momento, nessa Copa do Brasil, o esporte teve que, paralelamente, disputar o Campeonato Brasileiro. Foi bem administrado, pelo Nelsinho Batista, a disputa da Copa do Brasil e a disputa, também, do Campeonato Brasileiro, Carlinhos? Sim, eu acho que o professor Nelsinho, ele tem sido importante, né? Nessa trajetória aí, do Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. E, no momento que ele soube, reipou as peças, né? De um cansado, de outro machucado, fez a diferença. Porque, você vê, no jogo do Palmeiras, muita gente não acreditava, né? No esporte, não tem titular nem reserva, ele sempre fala, aquele que entra é titular, né? E ele fez o dia seguinte, e eu acho que a gente tem que agradecer muito a ele, que foi uma pessoa que, no momento de cobrar, ele cobrou, como não conhece ali, que tinha quatro jogadores lá, que eu chutei a bola, e ele ali ficou vermelho, né? E ali, prova que, nem sempre quando a gente tá ganhando, ele é tranquilidade. Ele é assim mesmo, ele corre bastante, e a gente só tem que agradecer a ele por esse título. Quer dizer, ele não foi tão tranquilo com você, não. Ele espravejou ali à beira do campo, né? Só faltou entrar em campo, te afastar ali, te puxar ali pra reserva, pra te tirar do jogo. Mas era uma forma de te manter motivado, de te manter ligado no jogo 100%. Não, não foi nem... aquela situação não foi nem pra mim, mas o mais que tava próximo ali era eu, né? Você respondeu pelo time, né? Pelos quatro que estavam lá na frente, um foi eu. Porque ele sempre fala, né? Quando um jogador chutar a bola, ele não vai ter pique pra voltar, porque ainda tá recuperando do pique ali na barra. E ele tinha acabado de chutar a bola, ainda voltei correndo, né? Só que os outros três que estavam não acompanham a jogada no meio de campo, então só voltou pra mim, que era mais próximo, né? Ele era aí, tinha quatro, tinha quatro, eu falei pra ele, professor, fazia até chutar a bola. Ele falou, não, você chutou a bola, mas tinha que voltar um dos três. Ficou quatro, a gente disse assim, então, no estádio cheio, não tem como uma pessoa, né? Mas aí depois a gente conversou ali, ainda bem que a gente ganhou, porque se a gente não ganha, ia ser uma bronca total por causa daquele lance ali. Magrão, antes de entrar na história do campeonato, da conquista do esporte da Copa do Brasil, é coincidência ou depois do milésimo gol do Romário as coisas pra você ficaram mais fáceis? Não digo mais fáceis, mas as conquistas vieram com mais intensidade pra você. Campeonato Pernambucano deste ano, como titular, ídolo da torcida e agora campeão da Copa do Brasil, Magrão. É, depois do milésimo gol, né, acho que logo em seguida tive uma passagem não boa, porque eu fiquei no banco, né, acho que 12 jogos, mas logo em seguida retomei a posição, e de lá pra cá várias conquistas, conquistas, vitórias e títulos que é importante. E dessa conquista, agora especialmente na conquista da Copa do Brasil, já conversei com o Carlinhos Bala, em que momento você sentiu que o esporte era grande favorito aí a conquistar a competição, Magrão? Acho que nós, desde o primeiro jogo, nós tínhamos em mente isso, a convicção que poderia sermos campeões, né. Mas a partir do momento que a gente foi passando por adversários mais tradicionais, como o Palmeiras, o Internacional, a confiança aumentou, e a partir dali a gente ficou mais perto, assim, a esperança aumentou pra que a gente conseguisse esse título.